Estamos a chegar à parte final, estamos mesmo na parte final do programa de Genta Nossa, são quase nove horas da manhã e espero que gostaram da programação que apresentamos hoje aqui no programa e que me faça companhia todos os sábados, pode ver este e outros programas também visitando o nosso portal dagentv.com, assim como também pode ver no Youtube, entre em contato conosco, aqui dê-nos uma mensagem, um telefonema, um e-mail aqui para o nosso programa, faça-se amigo no nosso Facebook, também no nosso Twitter ou também pode visitar as páginas de Nelly Pedro, César Pedro, também no Facebook e fazer-nos companhias para saber o que é que está a acontecer, onde é que nós andamos, para receber o nosso newsletter, a nossa carta que enviamos com toda a informação, especialmente com a informação dos próximos passeios, informação das próximas atividades, por exemplo, a próxima vai ter a informação sobre o nosso cruzeiro no Lago Ontário, vai ter a informação sobre os nossos passeios no mês de setembro e outubro e também outra informação de grande interesse para todos aqueles que fazem parte da nossa lista, recebem nas suas casas esta informação pela primeira mão, antes de ser até divulgado na televisão e assim ficam a saber muito mais rápido do que o seu vizinho que não faz parte da lista. Vamos falar um pouco sobre o nosso piquenique e touradas à corda, que vai ter lugar no fim de semana de 3 e 4 de agosto, no Madeira Parque, um piquenique onde vamos ter jogos diferentes, vamos fazer um concurso de eating contest, de comida, quem é que pode comer mais rápido a melão ou melancia, assim diferentes coisas, vamos ter concursos, vamos ter touradas obviamente com bons toiros da Gandaria Sol e Toiros naquela excelente praça e também vamos ter lá artistas que vão atuar, já mencionei a semana passada que temos o Tony Selveira, temos o João Marques, temos o Eduardo Murato, o nosso artista quase exclusivo, posso dizer, temos também o Eri Sousa que vem de Montreal e dos Estados Unidos, vamos ter o Mark Dennis connosco, tanto no sábado como no domingo. São todos os fãs do Mark Dennis que querem conviver, querem oferecer o almoço no Madeira Parque, é só vir para o Madeira Parque até connosco no sábado e no domingo 3 e 4, também podem acampar, só façam os seus planos para passar o fim de semana prolongado, porque segunda-feira é feriado, connosco, com gente da nossa, faça parte da nossa família. Estamos mesmo no fim do programa, agradeço a todos mais uma vez a sua companhia, desejo-lhe um bom fim de semana, uma excelente semana e conto consigo para o próximo sábado aqui na Seri TV, nas 8 às 9 horas da manhã com gente da nossa. Um beijinho. Bye bye, até para a semana. Tchau, tchau.